Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma oração muito poderosa de São Cipriano que vai unir todas as forças do universo à incrível magia sobrenatural do Santo Mago para te lançar uma forte chuva de bênçãos derramando sobre você todo o dinheiro que você está precisando agora mesmo em sua vida. Sim, essa oração tem o incrível poder de te abençoar imediatamente após ser proferida na força da magia de São Cipriano. Você irá receber todo o dinheiro e prosperidade que Deus e o universo tem para te entregar e para isso basta que você acredite no poder incrível do Santo que tenha permissão de Deus para usar magia em favor dos necessitados e aflitos. Portanto, acredite de corpo e alma nesse texto poderoso que estou te entregando hoje. Eu peço então que com muita fé, devoção, gratidão e visualizando o seu desejo realizado que você esteja pronto para receber o dinheiro que necessita. Porque logo após essa oração, para ser mais preciso em apenas 8 minutos, você vai estar manifestando esse incrível milagre financeiro de São Cipriano. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ganhar benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do Youtube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, vamos iniciar essa poderosa oração e eu peço que você esteja relaxado, elevando a sua vibração, para que São Cipriano possa receber seu pedido e trabalhar na realização urgente. Respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Eu peço ao glorioso Senhor da magia celeste, São Cipriano, que retire de mim, nesse momento, todos os conceitos, energias ruins e pessoas negativas que estão limitando o meu crescimento financeiro, financeiro, profissional e espiritual, para que eu possa receber a benção financeira imediata dos céus, através da poderosa magia de luz de São Cipriano. Meu Santo Mago querido, venho hoje, através dessa oração, te pedir pela vitória urgente em minha vida financeira e também para que eu tenha proteção em minha caminhada rumo ao sucesso, para que eu venha possuir tudo o que tenho direito nessa vida, sempre coberto de prosperidade, e riqueza. Peço a Ti, Glorioso Santo, uma resposta rápida e imediata para receber um grande fluxo de dinheiro nos próximos minutos. Peço que chegue até agora mesmo, e junto com o dinheiro, traga também muitas outras oportunidades lucrativas que me possibilitem sempre multiplicar minha fortuna. Sou sempre muito grato por tudo que já possuo, mas também sou grato por tudo que vou alcançar através da força e magia de São Cipriano, e com essa oração de poder que libera toda essa magia e força do universo em meu favor. Me abençoe, querido Santo, ouça minha prece sincera e me abençoe com uma forte chuva de dinheiro em oito minutos. Para que coisas maravilhosas possam chegar em minha vida através do meu trabalho digno e honesto. Através de minhas estratégias, de novos negócios e de minhas habilidades naturais. Para que a prosperidade e a fartura estejam sempre presentes em minha vida, pois sei que o Teu poder é incrível e manifestador. Sei também que para Ti, Santo Mago São Cipriano, não existe pedido impossível de realizar, e basta que queiras para transformar meu desejo em realidade. E é por isso que te peço que direcione esse forte fluxo de dinheiro em minha vida nos próximos oito minutos. Esse é o meu desejo e o meu pedido para Ti, grandioso Santo, mágico do Senhor. Que Tua mão iluminada e gloriosa possa estar sobre mim em todos os momentos. E me abençoar para que eu consiga vencer essa fase ruim e o desânimo. Para sempre seguir em frente com meus objetivos, com muita confiança, serenidade, plenitude e sabedoria. Para caminhar na abundância e na prosperidade. Que as forças do universo, através de Tua magia poderosa, gerem a energia que preciso para alcançar a liberdade financeira que tanto almejam. E venham me entregar, em apenas oito minutos, a soma de dinheiro que estou precisando agora, para pagar minhas dívidas e ter uma vida mais tranquila e feliz. Faça, Senhor, que meus negócios sejam prósperos, que meu emprego seja lucrativo, para que eu possa progredir cada vez mais com plenitude, bem-estar e saúde. Ajuda-me, Senhor, a mentalizar apenas coisas produtivas e boas ideias que me levem ao sucesso financeiro supremo e afaste de mim os maus pensamentos que estão me impedindo de prosperar. Acredito, confio, entrego e realizo meu Senhor. Minha vida está em Tuas mãos hoje e para sempre. Peço ao Senhor, Criador do universo, que possa abrir muitas portas e operar milagres em minha vida, para que eu possa realizar meus desejos, ser feliz ao lado de minha família e viver na plenitude. Pela minha fé e pelo meu intenso desejo, peço a São Cipriano que derrame sobre mim a energia da riqueza, para que eu possa ver a Tua manifestação e a Tua mão forte e protetora sobre mim. Tu és o dono da magia dos céus e somente em Ti confio para guiar minha vida financeira e agir na realização de meus desejos, com a permissão de Deus, nosso Senhor. Que as portas do dinheiro sejam abertas com rapidez e que eu possa multiplicar e prosperar minha vida financeira e que minhas esperanças sejam fortalecidas com Sua infinita bondade, porque eu sei que Tu me cobrirás com Teu poder e graça. Que a liberdade financeira que tanto busco chegue até mim o mais rápido possível e te peço que em apenas oito minutos derrames bálsamos de dinheiro sobre mim, porque és o mago da magia celeste e servo do Deus do impossível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza e nele confiarei. Muito obrigado, São Cipriano. Através dessa bênção que receberei nos próximos oito minutos, mudarei completamente a minha vida e para sempre vou Te honrar e Te louvar. Amém. Amém.